Olá, tudo bem? Eu sou Diogo Stamfa, fisioterapeuta, com especialidade em osteopatia e quiropraxia. Essas duas especialidades usam técnicas para encaixar as articulações, deixando a mobilidade perfeita, restabelecendo os graus de movimento necessários para que o esportista e o cidadão em comum possa desenvolver as mais variadas funções. Então, quando você está com a articulação bem encaixada, você pode desenvolver com muito mais eficiência o seu esporte e suas tarefas. Então, você que tem algum bloqueio articular, usando essa técnica de osteopatia e quiropraxia, é uma excelente forma de você restabelecer sua saúde e ganhar muito mais potência e ter muito mais êxitos nas suas funções e nos seus esportes. E aí 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 Aqui. Vou para baixo. Baixo. Quer clavar? Quer clavar? Quer clavar? Não vejo. Não, ele está assim. Não vejo que a mãe está lá. Agora é pequena. Só não está com a dor e os costos na água. Aí eu chutei lá. Aí estava sentada lá. Cansada. Aí... Só mexendo com o descuço. O que é? É assim. Foda-me, né? Não vi não. Deixa eu colocar. Colocar as botas. Lá fica muito rápido. Não é? Lá fica muito rápido. Respira. Solta o ar. Respira. Solta o ar. Respira. Solta o ar. Vamos lá. Respira, solta o arco. Solta o pé, Cláudia. Vem para frente. Respira perto. E as mãos. Respira, solta o arco. Respira, solta o arco. Respira. 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 Próximo prazo. Próximo prazo. Alas. Próximo prazo.